Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alânios, segunda vez injustiçado. Exatamente, cara. O Alânios está passando por perrengues nesses dias e não está conseguindo nenhuma alma porque não tem ninguém na rua, entendeu? Tá difícil. E ele está se sentindo injustiçado por conta disso, olha só. Ótimo. É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alânios Injustiçado 2.0 porque nós temos que falar aqui, cara, de Injustice 2. A gente fez um vídeo lá com todos os supermovies do Injustice 1, vocês curtiram pra caramba e a galera em massa, Alânios, pediu pra gente poder fazer do Injustice 2, cara. Estamos aqui. Estamos aqui, vivões, na quarentena, fiquem em casa e usem álcool em gel, tá? Exatamente. E hoje é dia da gente reagir aqui e comentar sobre todos os supermovies do Injustice 2. A gente já está com o compilado preparadinho que a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouco. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativei pra poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, tá? Aparecendo pra vocês o meu Twitter e o meu Insta e logo seguindo o do Alânios. Então vamos lá, meu querido Alânios. Vou mudar a nossa perspectiva de tela aqui mais uma vez pra essa galera deliciosa ver o vídeo aí e ver a gente um pouquinho menor, pra eles poderem enxergar direitinho. Já estamos aqui com o grande Real Boy, esse cara gostoso, maravilhoso, dublado pelo nosso querido Ricardo Arezzo, Alânios. Olha aí. Nice. Ricardo, beijão pra você. Beijo, Ricardão. Você é foda, mano. E nós vamos começar esse compilado aqui agora. Então taca ali o play e vamos ver esse negócio aí, Alânios. Bora. Começando com o Real Boy. Grande Real Boy, cara. Você sabe que eu ainda lembro quando eles mostraram pela primeira vez esse especial aí e eu achei muito legal. É muito criativo, velho. Ele batendo com essa mãozona de pedra, Alânio. Nossa, velho. Ó, o Electron pra mim vai ser átomo sempre. É. Mano, eu achei muito legal esse super move dele, mano. Ele começa pequenininho e depois fica grandão e dá aquele socão no cara. É, mano. Ele subir no Shou Ryuk e ele fica grandão e descer no soco é animal, cara. Olha o geladinho, mano. Mano, esse sub-zero tava muito estiloso, velho. Fala sério, mano. Eu queria esse skin no Mortal Kombat 11, cara. Mano, eu queria esse especial no Mortal Kombat 11, mano. Não é? Não é brincadeira. Porra. Mano, esse da Stellar é muito foda, velho. Olha isso, cara. Eu também acho. Ela tá com as paradas ali. Não, ela sai da terra com o personagem depois de uma porradona e depois dá essa explosão final aí. É, cara. Caraca. Eu achei muito foda, cara. Some Thinking é um personagem que eu gosto bastante. Eu acho bem legal essa ideia, né, de levar pra baixo da terra e tal. Isso aqui mostra muito do personagem. Mas, perto do resto, até agora ele tá um pouco fraco, né? Exatamente. Isso que eu ia falar, mano. Eu achei ele um tanto simples. Esse da Era Venenosa, eu acho foda a planta carnívora ali. É, começa a mastigar, 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 mastigar. E se a Era Venenosa não puxa, meu filho, ela engole. É? Pois é. É muito foda. De certa forma, ele é meio simples, porque é só a planta carnívora ali, né? Sim. Agora, esse daí do Ciborgue é legal. Ele manda o cara pra Apocalipse, né? Melhorou, né, cara, em comparação com o primeiro. Porra, melhorou bastante. Ó, o Pistoleiro chegou pra substituir o Deathstroke no Injustice 2. Sim. E o supermove dele é igualmente foda, velho. Olha essa, ó. Pum! É, o cara, o cara, o Deadshot tá muito bom nisso daí, cara. Mulher-gato vindo de motoca ali e arrastando o cara extremamente agressivo, sabe? Olha essa referência aí agora, Lannis. Ó, isso é uma referência, mano. Sim, com certeza. Quem não pegou, cara, a referência é Matrix, mano. Assiste Matrix lá que vocês vão se ligar. Exato. A cena da Trinity no segundo filme, Matrix Reloaded, cara. Exatamente, mano. Esse daí da... Da... Mulher-leopardo. É, que eu esqueci o nome dela. É, da Chipsa, né? Mulher-leopardo. Eu achei ela muito legal. Eu gosto de especiar o cara de cabelo de um lado pro outro, assim. Esse do The Flash, velho. É insano. Eles conseguiram pegar o especial dele e levar num outro nível, tá ligado? Olha os dois Flashes ali com o Grodd ali, cara. Eles pegam no momento antes, entendeu? E aí ele vai lá, bate e o outro vai lá, pega e continua. Ele vai lá e dá o especial. Mano, é tipo um grupo infinito, tá ligado? É muito foda, velho. Esse do Grodd aí eu achei massa. Ele usando a telecinesse pra bater no cara e tal. Mas eu não achei ele tão legal assim também, não. Esse do Grodd que eu achei legal só o ferro dele ali. Sim. Esse do Lanterna Verde, eu achei ele muito melhor do que do primeiro, cara. Sim, ele montando esse Mecha aí, cara. É, velho. E assim, bem melhor. Eu achei ele bem mais criativo. Sim. E como ele fala, mais robusto, né? Cara, uma das melhores adições que eu acho nesse jogo também é o Atrocitus, cara. Porque ele é o Lanterna que... A energia que... Olha, olha pra você ver, cara. É, a energia da... Esse é o seu destino. A energia da raiva, né? Exatamente. É o poder deles, mano. Eu acho muito foda. É. A da Arlequina também melhorou. Muito, cara. É um dos mais brutais ali. E essa paulada no final, mano... Nossa. Essa perspectiva da câmera ali, cara, que colocou a cerejinha no bolo. É, e ela pôs o taco de beijão quebrado na mão dela, cara. Sim. Ó, ó a referência, ó. É. Morte em família, cara. Isso daí deveria ser Fatality no Mortal Kombat 11, mano. Desse jeito aí, ó. Isso aí deveria ser Fatality no Mortal Kombat 11. Mas ficou sensacional, mesmo assim, cara. Sim. Essa do Batman, mano. Eu também achei que eles levaram pra um outro nível. A finalização dele lá do primeiro. É muito top, cara. Olha isso, mano. E é algo, tipo, digno pra se fazer no Superman mesmo, né? Porque... É. Foi por isso que eu escolhi ele quando eu montei o compilado. Cara, agora esse também eu acho muito foda. Esse é referência a um filme do Homem de Aço, mano. Pois é. É uma referência muito boa. E... Sinceramente, é um dos meus favoritos do jogo, esse especial. Olha, ele dando um soco e indo atrás. E dando outro soco e indo atrás. Nossa. Olha o pistoleiro. Pistoleiro não, né? Capuz Vermelho. É. Esse Capuz Vermelho, ele é um personagem que eu gosto bastante de jogar com ele, cara. Muito top, velho. Esse dele também. Eu gosto bastante desse especial aí. O Capuz Vermelho, ele é o Robin que morreu lá no Mortal Kombat 11. Sim. Cara, o Deltastaruga Ninja, mano. É muito foda. Olha isso, cara. Cara, é... É um trabalho em equipe e... Mostra... Mostra muito o entrosamento entre os irmãos ali. Muito bom. Cara, como eu gosto dessa mulher. Cara, a magia, eu não sei porquê, mas toda vez que eu vejo ela, eu lembro do filme, aquela dancinha que ela faz lá. É, então. Pois é. Aquela dancinha ferrou com o personagem, mano. Quem assistiu? Eu me... Nossa. Esse do Raiden tem muito foda, velho. Mano. Olha o dragão. Olha. Olha isso, cara. Eu lembro que eles mostraram isso, mano. Ele fazendo esse dragão do Mortal Kombat, mano. Porra. Falta pouco chorar, cara. De emoção. É, é. Com a raia negra. Eu gosto bastante desse especial dele, assim. Da forma como eles trabalharam, desse raião final. Mas eu achei ele mais simples também. Sim. O do Bane é outro que ficou bem simples em comparação com o do primeiro jogo. Olha pra você ver. É. Um DDT ali, ó. Bum. Essa desse Donald foi foda. Mas o do primeiro game eu ainda achei melhor. É. É bem melhor. Eu acho que é bem melhor mesmo. Eu adoro esse da Super Moça, mano. Dá a volta atrás do sol, cara. Quando ele joga o cara. Mano. Não, e ela ainda dá um raio laser no meteoro que explode e ainda termina de cair no cara, velho. É muito bom esse daí, cara. Nossa. O do espantalho também é muito louco, cara. É tenebroso, mano. Esse do espantalho é... É um dos especiais desse jogo que eu acho que foram mais bem feitos que eles levaram em um outro nível, assim, trouxe muita ideia do personagem, sabe? É simples as pancadas ali de um lado pro outro, sabe? Mas ele levar a pessoa pro outro plano, que é por conta do veneno. Ele ficando grande, bicho. Olha esse do nosso querido Arqueiro Verde. Melhorou em comparação com o primeiro. Ficou muito legal. Gostei. Eles usaram... Esse do Robin aí, vou aproveitar ele pra ver esse jogo de câmera. Eles usaram muito esse negócio que a gente vê muito em anime, sabe? Pra dar essa sensação de violência, sabe? Esses efeitos na tela, assim. Não é esse não, de velocidade, sabe? Sim. Tem muito disso, assim. Depressão, o cara tá correndo, tipo, há muito tempo, sabe? A sensação é muito grande. Olha o do Dr. Fate aí, ó. Esse do Dr. Fate eu acho bem legal. Eu gosto dele também. Sim. Mas os outros, pra mim, até agora, são melhores. Eu não gosto desse cara, do Capitão Frio. Mas esse especial dele, cara, me lembra muito o Final Fantasy XIII, quando você faz a invocação da Shiva. Não quando você faz a invocação dela, mas quando você encontra com ela a primeira vez. É uma cena muito parecida. Olha, o Blue Beetle também eu acho legal, o dele. Muito estiloso, assim. Eles trabalharam muito bem todos esses super moves dos personagens, principalmente em esquema de câmera. Por isso que eles ficam tão legais, mano. Esse, cara! Essa tacada que o Adão Negro dá, assim, que o cara vai a milhão, é muito boa, cara. Essa é a cereja do bolo, mano. Olha isso! As pirâmides explodindo, cara. Que foda! Imagina quantas pirâmides ele não deve ter explodido, hein? Né? Ó, é o nuclear, ó. Mano, esse é um personagem que eu gosto bastante nesse jogo. Eu vejo pouca gente jogando com ele, mas ele tem um potencial violento, cara. Sim. O super dele é muito bom, a Mulher Maravilha melhorou. Nossa, agora é ela que bate, né? Sim. Olha isso, cara. Essa finalização dela aí, de cair e pegar as armas de volta ali, é muito... Nossa, bem melhor. Muito top, cara. O Dwarf ali. O Dwarf ali, cara. Nossa! Ele achava que não dava pra melhorar, tá ligado? De repente. Olha isso, cara. Olha isso, mano. Ah, é muito top, velho. A tridentada no peito ali no final, só pra poder finalizar. É muito bom. Da Canary eu acho muito foda também, mano. Ele é simples na execução dele, eu acho. Mas ela tendo esse grito aí, cravando o cara no chão e depois descendo com um soco, mano. Porra! É, eu acho que ele tem bastante impacto, ele é bem efetivo. Sim. Esse do Darkseid eu acho ele muito criativo, cara. Sim. Eu acho que é uma ideia muito boa, sabe? Olha o mãozão. É, mano. E aí ele vai... Eu também acho muito top, velho. Eu acho muito boa essa ideia, cara. Ó, nosso querido Brainiac. Esse robôzinho, cara, me deu uma agonia na campanha. Esse do Brainiac gosta desse tirão aí, mano. Mas só... Ele me lembrou Independence Day, cara, esse tirão que ele dá aí. Verdade. Esses aí são os supermoves aí do Injustice 2. É muita coisa pra digerir, Alanios, porque tem muitos supermoves que são ótimos nesse jogo. Alguns aqui que não são tão legais assim, mas não deixam de ser bons, como a gente pôde ver. Se você pudesse escolher aí agora, Alanios, quais você colocaria de melhores aí e quais você colocaria de pior? Dos mais fracos ali, eu vou ficar com o do Something, do Gorilão. E eu acho que a Era Venonosa também teve um dos mais fraquinhos, assim, na minha opinião. Do Capitão Gelo, eu não gosto do personagem ali, do Capitão Frio, né? Eu fico meio com um viés ali pra julgar o especial dele. Dos melhores, cara, eu gosto pra caramba do Superman, do Socão. Eu acho que é um dos mais legais do jogo. O da Supermonster, que ela leva o cara em torno do sol ali e joga. Eu acho sensacional também. Do Deadshot, daquele combo dele, eu acho incrível. O do Sub-Zero eu gosto bastante, mas eu gosto mais do Raiden, por conta da referência do dragão. Se eu for fazer um Top 3, cara, eu vou o da Supergirl em primeiro. Eu acho que é o meu favorito nesse jogo. O do Deadshot é muito bom. Em terceiro ali, eu coloco o do Superman. Bom, no meu caso, cara, dos fracos aí, eu concordo com você, o que você disse. Esse monstro do Pantano ali, realmente, eu achei ele muito simples. É bacana ele levando a personagem pra debaixo da terra. Aí a gente vê que o braço dele que tá grandão lá batendo, depois que volta pro plano de cima do cenário, a gente vê que é os braços dele que tá ali mesmo, que ele fez crescer. Mas ainda assim, eu achei meio simplão. O do Bane, eu achei ele bem fraquinho também nesse jogo, com relação ao primeiro jogo, tá? Não quer dizer que ele seja ruim, mas eu achei que ele foi bem simplificado nesse estilo aí. O do Ciborgue também, cara, apesar de ser legal ele mandando o cara pra uma outra dimensão, é uma coisa assim que termina dando um tiro na cara do personagem ali. A Mulher Leopardo, cara, eu não acho ele ruim, tá? Mas eu acho ele assim, ele não me cativou tanto, não saltou tanto aos meus olhos assim. Ela passando a garra, um monte ali, e depois ela descendo com a pesada nas costas do personagem e poder jogar ele no chão, entendeu? Essa foi a parte que me deu mais impacto. Eu acho que esses assim foram os que menos trouxeram impacto, na minha opinião. Agora, os melhores, meu amigo, é até difícil de escolher. São muitos que são bons. O Aquaman é um que eu gostei pra caralho. A gente achava que não teria como melhorar, e eles mostraram que tinha jeito. O Deadshot também é um que eu gostei pra caramba. Eu sempre curto personagens, mano, que fazem um supermove nesse estilo assim, de fazer altos malabarismos e tal, batendo o cara, da facada de costas, tiro de costas e o caramba. Isso me agrada muito no personagem. O do Electron, ou do Átomo, eu também acho muito divertido, porque ele começa pequenininho batendo no cara e depois ele fica grandão e dá um socão dele de cima pra baixo. Acho muito foda também. Do Superman é muito bom, da Supergirl é muito bom. Então, cara, fica difícil de escolher. Se eu tivesse que colocar, por exemplo, num top 3, eu colocaria o do Aquaman. Eu colocaria do Adão Negro também, porque eu gosto demais daquela explosão da pirâmide, mano. Ele joga o cara no topo da pirâmide, eles... Shazam! Aí desce o raizão, estoura a pirâmide com o cara ali e tal. Nossa, é muito louco. E como terceira posição, cara, eu colocaria o Flash, porque eu acho muito insano aquele supermove dele, entendeu? Ele levando o cara pra outro momento no tempo ali no Egito, depois ele volta lá no tempo dos dinossauros, ele bate na cabeça do dinossauro e o dinossauro fica puto, entendeu? Daquela gritada assim pro Flash, não, filha da mãe, caralho! E a cerejinha do bolo, ele voltando pro plano atual, pra dimensão atual dele ali no caso, e ele tacando o Grodd em cima do Grodd que tava ali momentos antes de efetuar o supermove, entendeu? O outro Flash que ia fazer isso. Então eu achei criativo demais esse super do Flash, e dessa forma ele ocupa aqui, pra mim, uma posição nesse top 3. A gente, nesse caso aqui, tá fazendo essa avaliação que é mais afetiva do que técnica, né? Porque, caramba, olha só, o Darlequina ficou sensacional, principalmente em comparação ao do jogo anterior. A ideia do Darkseid, de o cara ir voando lá pro raio, aí vem aquela mão gigante e pega e joga, traz o cara e joga assim, sabe? Tem muita coisa boa nesse jogo. O do Superman, o ângulo da câmera, quando ele vai voando assim, que ele dá um soco, o posicionamento da câmera é muito bom, porque ele coloca a gente muito próximo da ação, então você sente mais o impacto. E eles fizeram isso em muitos especiais ali, o Darlequina, na hora que ela vai bater com o taco de beisebol ali, você vê ela, né, vindo com o taco de beisebol, então você tem a sensação de que é em você que ela vai acertar, e isso traz o jogador pra dentro da ação, ele sente o que tá acontecendo ali. É como se a gente fosse o Coringa tomando a porrada ali nesse momento, entendeu? O lance da câmera, cara, isso funciona pra todos os personagens, na minha opinião. E mesmo os que não foram tão legais que a gente acabou de falar aqui, eles também tiveram um jogo de câmera muito bem trabalhado, igual o da Ever Noss que o Alain falou. É legal pra caramba, mano, em termos de câmera, assim, a gente tem uma visão frontal da planta carnívora, depois tem uma visão mais próxima dela mastigando, aí depois a gente vê uma visão meio de costas da Era Venenosa atacando lá o negócio pra poder puxar o personagem antes que a planta engole o bicho todo, entendeu? Então assim, eles são de parabéns, mano. O negócio ficou muito cinematográfico, é bonito de ver, e eu fico muito animado por poder saber o que eles vão fazer no Injustice 3, cara, se vier de fato. E com isso dito, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aí esse compilado de todos os supermovies do Injustice 2. Agora a gente passa a palavra para você, aquele espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo quais desses supermovies pra vocês são os melhores e quais são os piores. A gente vai adorar ver a lista de cada um aí, e não se esqueça novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter a educação dos próximos vídeos. Meus amigos, vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou se dê uma olhada pra opção esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, e... Vamos!